O sapo martelo Cantava na beira da lagoa O sapo martelo Cantava na beira da lagoa De repente ele tocou na água E tudo se transformou Apareceram três baleias Cantando uma canção Canção de baleia Uh, 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 uh O sapo, martelo, cantava na beira da lagoa O sapo, martelo, cantava na beira da lagoa Ta, 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 ta Ta, 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 ta De repente ele tocou na água E tudo se transformou Apareceram os balineses da ilha de Bale com a canção dos macacos Apareceram os balineses da ilha de Bale com a canção dos macacos Pou, pou! Tcha, ta, 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 ta... O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa O sapo martelo cantava na beira da lagoa